E aí Assim Ah, claro que sim Mais forte, mais forte Isso, isso, cabalona Me invade Vai, capa Oh, maldição Ah, cara, hoje é o melhor dia da minha vida Vai, seu app de vídeos curtos Freiras em filme, freiras em desenhos Freiras em animes Personagem masculino nos animes, o dublador Boco no Pico Academia Não olhe para ela marinheiro, olha pra mim Pornografia é temporária, mas a luta contra a pirataria é eterna Pessoas precisando de ajuda, Ilaína A verdadeira razão pro Kakashi cobrir seu olho esquerdo Olha, tá vendo? Um kibe com recheio de coxinha É um kibe xinha Ai, que delícia Quai, seu app de vídeos curtos Se você piscou o olho, você é gay Se você está respirando, você é gay Se você está escutando, você é gay Se você já escutou até aqui, você é gay Se você tocar o áudio de novo, você é gay Se você para de ver o áudio, você é gay Quai, seu app de vídeos curtos Eu tenho um ice Maconha, você está dinheiro, carro desgraça Eu tenho tudo que você quiser no fim Eu estou cheirando um pó Eu estou cheirando um pó Eu tenho um ice Eu estou congelado 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 Minha piroca pega fogo, mas meu pescoço derrete Porque eu ando com um ice de 30 quilos no bolso Quai, seu app de vídeos curtos Quando te zoarem por depilar o toba Lembre-se, quem gosta de mato alto é cobra Quai, seu app de vídeos curtos Dois, por favor, um pra mim e um pro meu melhor amigo, Patrick Eu não perguntei pra quem são Obrigado Aí está E é só 59 centavos cada Não, tudo bem Eu tenho tanto dinheiro que nem sei o que fazer com eles Quai, seu app de vídeos curtos Nunca bata no seu filho homossexual Se você bater Ele pode ficar todo roxo E roxo É cor de boi Pô, seu lá maneirinho, né? É mesmo? É de bola É só fanatinho Leque codi Muito boa tarde Boa noite Bom dia Todas as horas do mundo Quai, então, foi por porte Ilegal de ar Ilegal de ar E agora, maior de idade Está sendo preso por roubo Mas entre em remoção Vai, Roland Vai, seu app de vídeos curtos Peguei seu nariz Peguei sua carteira Nossa, deve ser muito corajoso Pra beber em um gole O que uma bruxa serviu Se você quisesse me matar Eu já tinha virado pó Há muito tempo Minha amiga bruxa Esse chá não tem gosto de nada É feito de quê? Esse chá é produzido aqui mesmo É um fluido que saiu de mim Que delicinha Quai, seu app de vídeos curtos Escanor Aquele que não faz flexão E sim que empurra a terra para baixo Escanor Aquele que já contou até o infinito Duas vezes Escanor Aquele que nunca chega atrasado E sim que o tempo está equivocado Escanor Aquele que dorme de luz acesa Não por ter medo do escuro E sim pelo escuro ter medo de mim Tadinho dele Tadinho dele Pois bem Conheço bem sua fama Mas fique sabendo Escanor Escanor Espera um pouquinho que eu ainda não terminei Escanor Aquele que foi mordido por uma cascavel E depois de duas horas agorizando de dor A cobra morreu Escanor Aquele que se você pesquisar por perfeição no dicionário Achará a foto dele A minha foto Escanor Aquele que nunca morrerá de ataque cardíaco Meu coração não é tolo o bastante para me atacar Já terminou? Escanor Não para de falar As palavras que fogem de medo de mim Que saco Uai Seu app de vídeos curtos Ei Ei mané Você acha que o seu som é bom? Sinta pressão neném E aí gostosa Fiquei sabendo que tu é homem Meu Deus Que diabo é isso Eu tô fazendo massagem aqui no laranja Aham Que foi Que foi maconheiro Vaza Bagasso da laranja Que diabo é isso aí Júnior macho Vem cá Minha rapinha aqui pra tu Negóis de rapinha Caraca Que isso É uma barata 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 É isso aí Não Me solta Eu vou botar na calcinha em tu Não é calcinha 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 Porque matou o laranja Eu não fui eu Imaginal Quai Seu app de vídeos curtos Aí mano Sabe por que eu não vou fazer mais a risadinha de ladrão Que a mamãe colocou e vai me dar uma taca Tá ligado É pode que Assim que é Agora eu faço que nem tu Pode crer Que tu pega mesmo Mataca Tá bom Já falei já Tiago Tiago Falta aqui Uai Seu app de vídeos curtos